Pei 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 Pro que pro que pro cabaré Pre pro que pro que Pro que pro cabaré 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 Por que pro cabaré 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 Esse é o momento que geral bota a mãozinha pro alto Vem comigo no tapa no vento Tapa no tapa no tapa no vento Feburu, feburu, cabaré, cabaré Feburu, feburu, cabaré No meio do peco, no meio da rua Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerê Música Música Vem, 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 vem Pro quem, pro quem, pro quem, pro quem, pro cabaré Esse é o momento que geral bota a mãozinha pro alto Vem comigo no tapa no vento Tapa no tapa no tapa no vento É tudo, 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 é tudo Vem pro, vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro, vem pro cabaré No meio do peco, no meio da rua Pouca, souca, souca, soulu, puta Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerê Pouca, souca, 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 souca! Pouca, puta DJ da Zinho ta tocando Tchau, tchau, tchau